Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no pôr do sol de Salvador? Eu e você tem tudo a ver numa só direção Que tal nós dois velhinhos mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto, canto a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no porto sol de Salvador? Eu e você tem tudo a ver numa só direção Que tal nós dois velhinhos mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto Canto a nossa canção